Não, eu vou ir para o Paredama, tá doido, graças a Deus. Ô, Caio, acho melhor não fazer isso, não. Também acho que não, né? Meninos, melhor não. Vai voltar do ao vivão. Vai voltar do ao vivo. Mas vai lá, né? Não, mas aqui também. Não, ao vivo, vai lá, gente. Espera, espera. É melhor esperar. Sara, você quebrou a maldição. Sara, eu ia falar isso agora. A Sara quebrou a maldição. Mais ou menos, né? Porque eu podia ter ganhado um carro. Eu tirei o pó descolorante.